Bom dia, bom dia! Começando aqui mais uma leitura do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Parei aqui na parte sobre a tirania do excepcionalismo. Para você que chegou aqui agora, eu aconselho você a ler, a ler não, a escutar, a ler comigo, né? Os primeiros capítulos desse livro estão aqui na playlist para você começar lá do início e até o final, tá bom? Você que chegou aí também, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta aqui embaixo os insights que vai rolar aqui, alguma frase, algum pensamento que você gostou. Coloca aí embaixo, que é para a gente ter os comentários mais legais, para a gente conseguir juntos absorver ainda mais os ensinamentos do livro, beleza? Eu também vou colocar meus comentários do que eu achei mais legal nessa leitura desse vídeo aqui. Tá ok, gente? Então vamos começar a leitura de hoje. A tirania do excepcionalismo. A maioria das pessoas é bastante medíocre em quase tudo o que faz. Mesmo que você seja excepcional em uma área, é provável que seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. É a natureza da vida. Para se tornar incrível em alguma atividade, é preciso investir nela uma quantidade absurda de tempo e energia. E como esses recursos são limitados, já é raro se tornar excepcional em uma coisa que dirá em mais de uma. Assim, podemos dizer que é estatisticamente improvável que uma mesma pessoa seja extraordinária em todas as áreas da vida, o mesmo em várias. Empresários brilhantes geralmente têm a vida pessoal toda ferrada. Atletas extraordinários costumam ser superficiais e burros como uma pedra lobotomizada. Muitas celebridades têm uma noção da vida tão limitada quanto seus fãs e seguidores mais implacáveis. Todos somos basicamente bem comuns, mas são os extremos que atraem os holofotes. Já meio que sabemos disso, mas raramente pensamos e ou tocamos no assunto. E mesmo ainda levantamos a questão de que isso pode ser um problema. Ter acesso à internet, ao Google, Facebook, YouTube e a centenas de canais de televisão é incrível. Só que nossa atenção é limitada. Não existe a menor chance de processarmos a tsunami de informações que nos atinge o tempo todo. Assim, só o que chama a atenção são as realmente excepcionais, aquele 0,00001%. Todos os dias, todas as horas, somos inundados com o que é realmente extraordinário. O melhor do melhor. O pior do pior. As maiores façanhas físicas. As piadas mais engraçadas. As notícias mais perturbadoras. As ameaças mais assustadoras. Sem parar. Nossa vida é repleta de informações sobre o extremo da experiência humana. Porque no ramo da mídia é isso que chama a atenção. E a atenção gera lucro. É o mais importante. A maior parte da vida, no entanto, se dá na monótoma média. A grande maioria da vida não é extraordinária e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que, agora, ser excepcional é a norma. E como somos todos bastante comuns na maior parte do tempo, o dilúvio de informações sobre o excepcional nos deixa inseguros e desesperados. Porque, obviamente, não somos bons o bastante. Assim, sentimos a necessidade de cada vez maior de compensar isso com arrogância e vício. Lidamos com isso da única forma que sabemos. Alguns fazem isso criando esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido. Uns atravessam o mundo para salvar crianças da desnutrição. Há quem se destaque nos estudos e ganhe mil prêmios acadêmicos. Outros entram na escola atirando. Alguns tentam fazer sexo com qualquer criatura que se mova. Isso tem a ver com a crescente cultura da arrogância que já analisei. Muitas vezes, os mileniais são responsabilizados por essa mudança cultural. Mas, provavelmente, apenas porque são a geração mais conectada e mais visível. A tendência à arrogância abrange toda a sociedade. E acredito que seja consequência da excepcionalidade gerada pelos meios de comunicação de massa. O problema é que a unipresença da tecnologia e do marketing está dando um nó nas expectativas de muita gente. A enxurrada do excepcional faz as pessoas se sentirem menores. Se faz sentir que precisam ser mais extremas, mais radicais e mais autoconfiantes para serem notadas ou terem valor. Quando eu era jovem, minhas inseguranças com intimidade eram exarcebadas por todas as narrativas de masculinidade ridículas difundidas pela cultura pop. Essas mesmas narrativas ainda circulam hoje. Para ser popular, o cara tem que sair e beber como um astro de rock. Para ser respeitado, tem que ser admirado pelas mulheres. Sexo é o bem mais valioso que um homem pode obter. E para consegui-lo, vale sacrificar qualquer coisa, inclusive a dignidade. Esse fluxo inserçante de notícias irreais alimenta nossa insegurança ao nos expor a padrões fantasiosos impossíveis de corresponder. Não só nos sentimentos sujeitos a problemas insolúveis, como nos consideramos fracassados, porque uma simples pesquisa no Google mostra milhares de pessoas livres desses problemas. A tecnologia resolveu antigos problemas econômicos, mas nos trouxe novos problemas psicológicos. A internet não disponibilizou apenas informações para todos. Ela fez o mesmo com a insegurança, a incerteza e a vergonha. Vamos entrar aqui agora, gente. Como foi pouquinho, eu vou ler com vocês o segundo ponto. O segundo ponto é Mas se eu não vou ser especial nem extraordinário, qual é a graça? Vamos ler mais esse ponto aqui comigo. Nossa cultura absorveu a crença de que todos estamos destinados a fazer algo extraordinário. Celebridades dizem isso, magnatas dizem isso, políticos dizem isso. Até a Oprah diz Então, deve ser verdade. Cada um de nós pode ser extraordinário. Todos merecemos a grandeza. O paradoxo dessa ideia, afinal de contas, se todo mundo fosse extraordinário, então, por definição, ninguém seria... Ninguém seria, é verdade. Se todo mundo for extraordinário, então, por definição, ninguém seria. Porque todo mundo seria igual. E extraordinário é algo que está acima da ordem, né? Não é percebido pela maioria das pessoas. Em vez de questionar o que realmente merecemos ou não, engolimos a mensagem e pedimos mais. Ser comum se tornou um novo padrão de fracasso. O pior lugar que se pode estar é no meio do bando, no topo da curva de Gauss. Quando o padrão de sucesso de uma cultura é ser extraordinário, entre aspas, acaba sendo melhor estar no pior extremo da curva de Gauss do que no meio. Porque pelo menos ali você é especial e merece atenção. Muita gente escolhe essa estratégia. Prova para todos que é o mais infeliz, o mais oprimido, o mais sofrido. Muitos têm medo de aceitar a mediocridade porque acreditam que se o fizerem, nunca conseguirão nada, nunca vão se desenvolver e terão uma vida insignificante. É uma ideia perigosa. Uma vez que você aceita a premissa de que a vida só vale a pena se for notável e grandiosa, também aceita o fato de que a maior parte da humanidade, incluindo você, é inútil e sem valor. E essa mentalidade pode se tornar danosa bem rápido, tanto para você quanto para os outros. As poucas pessoas que se tornam verdadeiramente excepcionais em algo não alcançaram isso porque se consideraram excepcionais. Pelo contrário, elas são incríveis porque são obcecadas por se aperfeiçoar. Essa fixação é derivada de uma crença imperturbável de que, na verdade, não são lá grande coisa. O inverso da arrogância. Quem se torna excelente em alguma coisa consegue isso por entender que não nasceu excelente. É medíocre e comum, mas que pode se tornar muito melhor. Essa ladainha de que todo mundo pode ser extraordinário e alcançar a grandeza é só uma punhetagem do ego. Uma mensagem gostosa de engolir, mas que, na verdade, não passa de calorias vazias que deixam você emocionalmente gordos e inchado como um Big Mac para o coração e o cérebro. O caminho para a saúde emocional, como para a física, é legumes e verduras. Não, o caminho para a saúde emocional, como para a física, é legumes e verduras, ou seja, aceitar as verdades sem graça e banais, como suas ações em geral não importam tanto assim e a maior parte da vida é tediosa e irrelevante, mas tudo bem. O prato de legumes vai ter um gosto bem ruim no começo. Você não vai querer comer. Mas, depois que engolir, seu corpo vai acordar mais potente e mais vivo. Afinal de contas, você não vai mais estar carregando a constante pressão de ser incrível e inovador. O estresse e a ansiedade de ser sempre inadequado e de precisar se provar vai se dissipar. E a percepção e a aceitação da sua existência banal o libertarão para realizar o que realmente deseja, sem julgamento ou expectativas altas demais. Você vai apreciar cada vez mais as coisas simples da vida. Os prazeres de ter amigos, de criar alguma coisa, de ajudar alguém em necessidade, de ler um bom livro, de rir com alguém que você gosta. Que chatice, não? É por tudo isso. É porque tudo isso é comum. Mas, talvez, seja comum por uma razão. Porque são as coisas que realmente importam. Terminamos aqui, gente, este capítulo e vamos entrar num novo capítulo que é O Valor do Sofrimento. É o próximo capítulo. É o capítulo de amanhã. Aliás, é o capítulo que já está aí, disponível. Muito obrigado. Eu sou o Lion Nathan. Aqui é um canal de Daily Vlogs, onde eu compartilho a minha vida no circo, minhas coisas. E eu compartilho também com vocês as minhas leituras a partir de agora. Esse é o primeiro livro que eu estou lendo com vocês, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vamos lá, galera. Vamos arrebentar esse 2022. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.